O SEF sinalizou 120 crianças vítimas de tráfico humano. Os números referem-se aos últimos 11 anos em Portugal. Passam por Portugal em trânsito para países europeus. Na última década, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras sinalizou 120 menores vítimas de tráfico, a maioria do sexo menino. Portugal é, sobretudo, um país de trânsito. A consciência e a noção que temos é que Portugal poderá e será usado para a plataforma de transferência de menores que vêm, sobretudo, de África, no nosso caso, e que irão para países da Europa. A sua filha? Não, a minha sofrinha. A sua sofrinha tem autorização dos pais para ela viajar? É isto? As autoridades defendem que o crime é de difícil investigação e de difícil prova. consideram que as polícias nacionais e europeias estão cada vez mais em sintonia para combater um fenómeno transnacional. Nos últimos cinco anos, o CFD teve 91 suspeitos da prática do crime de tráfico de pessoas. Esta sexta-feira, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras lança em Lisboa uma campanha europeia de combate ao tráfico de seres humanos.